Vários focos de incêndio destruíram cerca de 8 hectares de vegetação ontem em Salinas, o Norte de Minas. Segundo os bombeiros, só ontem à tarde foram 4 chamados de incêndios em vegetação na área urbana, próximo aos bairros Betel, Arueiras e Belvedere. Ô Richard, nunca mais eu danço pra depois ler um copião. As chamas foram combatidas com o uso de bombas e também abafadores. Segundo os bombeiros, o fogo chegou a ameaçar e atingir algumas casas lá no bairro Betel. Mas os bombeiros, o combate às chamas durou até 8 horas da noite, hein? E ainda não se sabe o que causou os incêndios. Ô gente, então se alguém tem essa mania de pôr fogo aí no meio do mato, não faz isso não, sabe por quê? Porque às vezes você perde o controle, o fogo vai lastrando e além disso tudo é crime, viu?